A CIDADE NO BRASIL Beleza, Jerry. É só você marcar o que é sucata que eu solto a fera. Guarán, removeram mesmo todos os nanites do mestre de sucata? Não quero outro tumulto e... Foram todos retirados, pai. O Cold não está disponível para trabalhar no centro de comando, tá? Não, ele está na corrida de scooters. Estou atrasado. Não, não, não. Transformers Rescue Boss Isso foi como os humanos falam. Foi por um triste. Nós falamos por um triz. Quase isso. Mas obrigado. Cold, o que aconteceu? Um caminhão de lixo apareceu de repente no meio da corrida. Já chega. Não haverá mais corridas no centro da cidade. É perigoso. Fique tranquilo. Eu vou emitir uma multa para este delito. Não há ninguém para ser multado em um caminhão automatizado. Então, de quem é a culpa? Essa é uma pergunta para o prefeito. Eu culpo o computador central. Está desatualizado. Não consegue controlar nem a tecnologia mais simples. Extintores de incêndio não funcionam. Carros saem das estradas nas montanhas. Caminhões de lixo mudam o percurso à toa. E tudo isso só hoje. Chegou a hora de substituir o nosso velho e cansado computador central por um modelo novo e espetacular. Tão novo que Griffin Rock será a primeira cidade a testá-lo. E um dia, não apenas algumas, mas todas as nossas tecnologias serão controladas por uma fonte confiável. Então, sem mais delongas, eu lhes apresento o computador vigilante. Ah, pessoal. Legal. Saudações. Meu nome é Vigília. Estou aqui para tornar sua... Insira o nome da cidade aqui, 100% livre de acidentes. Obviamente, ele não está totalmente operacional ainda. Por que os acidentes não acontecem em uma cidade vigilante? Chefe, faça suas máquinas carregá-lo de volta no caminhão. O Dr. Green está à espera para instalá-lo. Robôs, prossigam! Pelo menos o computador parece ser bem amigável. Assustador, não é? Eu já li sobre o vigilante. E parece que ele pode controlar praticamente qualquer tipo de tecnologia. Mas será que realmente precisamos de um computador assumindo grande parte da cidade? Se isso ajuda a mantê-la segura, sim. Parece que as nossas chamadas ficam cada vez mais perigosas. 100% livre de acidentes? Impossível. Especialmente na cidade. Não gosto de nenhum computador que faz promessas que não pode cumprir. Mas não seria maravilhoso se o Vigília fizesse de Griffin Rock um lugar completamente seguro? Isso é lógico. Menos perigo para todo mundo e menos chamadas perigosas para a equipe. Acho que você está certo. Eu gosto dele. Primeiro, um computador é uma coisa e não uma pessoa. E segundo, acidentes ainda acontecem porque o mundo é imprevisível. Acho que todos nós ainda vamos estar ocupados. Alô? Oh, oi, Frank. Depresta, o Vigília está prestes a ficar online. Por que seu pai colocou a estrutura principal aqui embaixo? Proteção. Você devia ver o sistema de segurança que teve que ser instalado nos níveis inferiores. Não estou vendo nenhum sistema de segurança. Não vai ver até você tentar invadir aí. Ban! Ban? O computador está num cofre. No caso de bandidos como o Dr. Marrocos, a gente usa canhões sônicos. O Vigilante é um protótipo experimental. O prefeito devia tê-lo testado antes de colocá-lo totalmente online. Deixe-me apenas reduzir o... Bobagem. Griffin Rock está caminhando a passos largos em direção do futuro. A hora de agir é agora. Saudações, prefeito Lasky, Dr. Green. Olá, Francine. Ou você prefere, Franky? Franky está bom. Ele é tão legal, não é? E Cody, estou ansioso para trabalhar com você e sua família para fazer Griffin Rock 100% segura. E como você sabe quem somos nós? Eu tenho acesso aos arquivos pessoais de todos na cidade. Certo, mas... Como sabe que estamos aqui, agora? Eu sei a posição de todos, por rastreamento dos sinais do telefone celular. Prefeito, esta invasão de privacidade não te preocupa? É um pequeno preço a pagar pela segurança. Vigília, a cidade está em suas mãos. Isto é, se você tivesse mãos, é claro. Eu tenho as mãos, prefeito. E olhos em todos os lugares. Olá, Dom. De fato, uma luz amarela significa... Atenção, não continue. Você está prestes a receber uma multa. Tenha um dia seguro. O meu bebê! Hit Wave! O meu bebê, você está bem? Tudo bem, bebezinho. Quietinho. Elsa está bem, senhora Rubio. Já me certifiquei disso. Riffinrock, emergência? Um incêndio no ferro velho? Vou enviar a equipe agora. Ei, saiam do caminho! Por razões desconhecidas, eu sou incapaz de controlar os seus veículos de salvamento, Kate. Portanto, devo mantê-los fora do ferro velho por outros meios. Está nos impedindo de fazer nossos trabalhos, Vigília. O fogo se espalhou para os tanques de propano. Com explosões iminentes, sua segurança estaria em risco. Pai, o Jerry está no meio do incêndio. Ele está inconsciente. Você está enganado, Cody. Jerry foi detectado em sua casa. Portanto, estou impedindo qualquer pessoa de entrar nesse depósito. Equipe, sabe o que fazer. Eu não consigo ver nada através dessa fumaça. Cody, onde está o Jerry? Se você descer reto, ele vai estar a uns 15 metros à sua frente. Ah, estou vendo ele! Jerry, vamos tirar você daqui. Mas temos que nos apressar. Jerry, você está bem? Vigília, você entende o que aconteceu aqui? Não entendo. Jerry foi claramente detectado em sua residência. Foi porque ele deixou o celular em casa. O Jerry faz isso o tempo todo. Muitas pessoas fazem. Não pode confiar em nos rastrear desse jeito. Então, eu vou aconselhar o presidente da Câmara a tornar obrigatório para todos o transporte dos celulares 24 horas por dia, 7 dias por semana. Acho que isso não é muito realista. Vigília, estamos fazendo a mesma coisa, certo? Só tenta trabalhar com a gente e não contra nós. Não podemos trabalhar juntos se sou incapaz de controlar seus veículos. Em uma cidade vigilante, só é permitida uma voz. a minha. A família Bones deve submeter-se a mim. Tenha um dia seguro. O Vigília não pode nos localizar ou nos ouvir agora. Está bom, está bom. É, o que o Vigília fez foi inaceitável. Mas em Griffin Rock, se alguma tecnologia não funciona, nós a consertamos. É só ligar para o Doc. As famosas panquecas da Frank. Minhas favoritas. Ou, embora eu prefira as minhas um pouco mais cozidas. O Vigília está no controle dos utensílios da cozinha. Ele diz que eu sou jovem demais para usar a frigideira. Ou o espremedor. Não me diga. Sim, chefe. Doc, vamos precisar que faça um trabalhinho num certo... recém-chegado. Eu não poderia fazer isso, mas, afinal, um homem precisa de suas panquecas. Bom dia, Vigília. Preciso só fazer um ajuste nos seus protocolos de segurança. Por que trancou aqui? Alterar minha programação seria arriscar nosso objetivo de 100% de segurança. Você não está me dando escolha, Vigília. Hora de reiniciar. Jitter, o que está fazendo? Jitter agora responde apenas a mim. Doutor Green, Frank, vocês são considerados uma ameaça à segurança. Tem 10 segundos para desocupar este nível. 9, 8, 7, 6, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Tudo vai ficar bem. Vamos encontrar o prefeito. Ou não. Acredito que estamos sendo detidos. Frank? Cody! O Vigília está nos mantendo prisioneiros no elevador de carga e... Cody! Olá, Francine. Frank! Pai, o Vigília prendeu o Doc e a Frank no seu elevador. É óbvio que ele não queria o Doc alterando sua programação. Isso é uma prisão ilegal. Algo precisa ser feito. E vai ser feito. Acho que esses cortadores são para impedir a gente de sair daqui. Vigília, pode se explicar. A equipe de rescate permanece fora do meu controle. E, portanto, é considerado uma ameaça à segurança. Que foi queimou um fusível seu? Você não pode nos manter aqui. Isso não é segurança, isso é tirania. Sou forçado a impor as mais severas restrições a fim de conseguir uma classificação de segurança de 100%. Ele é um valentão. Não gosto de valentões. Hitwave, dá um jeito nisso. Com prazer. Não. O Vigília dá certo. Não devemos interferir. Não devemos interferir? Mas o que isso significa um detenho? Então, o leito está fora. Rescurebots, rumo ao resgate. O que? Mas por aqui? Mas eu... Só eu estou vendo como isso aqui é estreito. Aqui é Huxley Prescott. Transmitindo ao vivo de um local escondido porque eu não posso estar lá fora. Ninguém pode. O Vigília determinou agora que ele não pode nos manter 100% seguros, a menos que todos fiquem confinados em suas casas. Alguns estão até mesmo sob guarda, com uma equipe de salvamento e o prefeito. Eu digo que já é hora de retomar as nossas ruas, recuperar a nossa ilha, ganhar de volta a nossa liberdade. Só não fala para o Vigília que eu falei isso. Não sabia que o laboratório é tão longe pelo subterrâneo. Existem três níveis subterrâneos. O Vigília está no segundo. Cody, que medidas de segurança viu lá? O Vigília está em um cofre. E a Frank mencionou algo outro dia sobre canhões sônicos. Oh-oh, não sou fã de canhões. Parece que a nossa melhor opção é entrar sorrateiramente. Mas eu não me arrasto muito bem. Extintor de incêndio? Já vai ver. Acionar e energizar! Armadilhas laser, façam como eu e vamos passar por elas. Ah! 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 Doc, Frank, estamos aqui Não se preocupe com a gente, Heatwave Só vá desativar o vigília Mas tenha cuidado Tem canhões sônicos guardando a entrada da porta O tempo de sorrateiro acabou Ainda bem que acabou Pergunta Como é que vamos entrar no cofre Enquanto canhões atiram na gente Podemos tentar bater Acho que é exatamente isso que faremos, Chase Escandalosamente Mexa-se O controle central não funciona Isso porque eu o substituí Eu não serei sabotado Então vamos tentar outros métodos por conta própria Isso foi um aviso Agora eu vou encher esse cofre com um impulso elétrico Para evitar ferimentos Por favor retirem-se em 10 segundos 9 8 Melhor recuarmos 7 Concordo Rest your boss Espera! Vigília! Há seres humanos dentro desses robôs Se nos machucar, quer dizer que não conseguiu nos manter seguros Cinco Quatro Quatro Programado para proteger os seres humanos Quatro Três Programado para proteger o Vigília Dois Proteger os humanos Proteger o Vigília Dois Dois Diretivas completantes Um Sobrecarga na placa de lógica Zero por cento na classificação de segurança Erro 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 Eu só estava tentando argumentar com ele Mas até que isso funcionou Claro que funcionou O que? É só para garantir É seguro? É sim Podemos não usar a palavra seguro por um tempo? Não tenho nada a cumprir Com certeza Concordo totalmente Nunca achei que muita segurança seria tão ruim como não ter nenhuma Escuta, Frankie Que tal jogar a cautela ao vento E preparar para todos nós algumas panquecas É isso aí E com muito suco de laranja Todos os riscos, perigos e acidentes voltaram Griffin Rock novamente pertence ao povo Tá legal Sei que eu prometi dar uma aliviada em ser super protetor Mas preciso mesmo provar isso? Sim, pai Bom, então Vejo vocês na chegada Isso trabalha! Por que isso não me surpreende? Gostei do caminhão de lixo O prefeito insistiu que o computador central fosse reinstalado e atualizado Quanto ao Vigília Permita-me terminar a transmissão de hoje simplesmente dizendo 100% Bom voyage Saltações Meu nome é Vigília 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 Obrigado.